Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí iniciando o projeto de destruir a prova do Colégio Militar do ano 2016 no acesso ao sexto ano. Essa é a primeiríssima questão que diz o seguinte. A 31ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna no Brasil foi realizada em 2016. A cada quatro anos o evento se repete. Então a edição de número 54 vai ser qual? Então vamos lá. Então eu tenho a 31ª que é em 2016. Assim, a 32ª vai ser em 2020. A 33ª, por sua vez, vai ser em 2024. Ou seja, a cada quatro anos, até eu chegar a de número 54. Legal? Então olha só. A ideia é de que a gente vai somando aqui de 4 em 4. É o que disse aí no texto. Quantas vezes isso vai ocorrer? Entre 31 e 54, isso vai acontecer 23 vezes. Legal? Ah, mas aqui é 54. Aqui é 31. Basta você subtrair. Então 54 menos 31, você vai ter 23 vezes aí. Legal? Então qual conta que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar o ano de 2016 e somar 4 vezes 23. 3 vezes 4, 12. Vai 1, 92. Então 2016 mais 92. Então o que você vai ter aqui, 8, 10 vai 1, 2108. Isso aqui você vai encontrar na letra A de Anarquia, mostrando que dá para matar essa questão sem usar as fórmulas comuns de progressão aritmética. No caso você poderia, por exemplo, dizer que An é igual a 1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Então você poderia dizer que o A31 vai ser igual a 1. Então, no caso, é até interessante que as Olimpíadas não seguem esse padrão direitinho não, né? Você não consegue descobrir quando é que foi a primeira Olimpíada, porque teve irregularidades, não teve durante os períodos de guerra, né? N menos 1, então 31 menos 1, 30, multiplicado pela razão. E o A54 vai ser o mesmo A1 mais 53 vezes 4. Se eu subtrair um do outro, A54 menos A31, eu vou achar bonitinho aqui, ó, cortou aqui, vai dar 23 vezes 4. Então, meu A54 vai ser 23 vezes 4 mais o A31, que por um acaso é 2016. Então, você encontra o mesmíssimo valor. Caso você faça a questão de resolver essa questão aí usando as fórmulas de progressão aritmética. Como uma prova feita para o sexto ano, eu acredito que esse raciocínio feito anteriormente faz mais sentido, né? Porque no sexto ano, o aluno ou a aluna não tem obrigação de saber progressão aritmética. É isso. Lembrando sempre que aqui a gente é aula todo santo dia, pedindo para você deixar um like aí, compartilhar com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos que não gostam tanto assim, mas principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. No mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.